Está em casa a cachorrinha Liza que foi furtada de dentro de um carro estacionado na Savas, região centro-sul de BH. O dono usou as redes sociais para pedir ajuda e divulgou vários vídeos e fotos da cadelinha. Até que um vendedor de balas entrou em contato com ele. Quer saber o que deu? Vamos ver! Foram dois dias de muita aflição. A Liza, uma cachorrinha da raça Pinscher de cinco meses, foi furtada na Savas, na região centro-sul da capital. Veja o vídeo. Um homem se aproxima do carro onde a cadela está. Ele quebra o vidro de uma das janelas, pega o animal e em seguida foge sem se preocupar com as câmeras de segurança instaladas na região. O ladrão não levou mais nada, apenas a cachorrinha. E olha que segundo o dono da Liza, o veterinário Paulo Henrique Nunes, no veículo estavam a carteira e o telefone dele. O tutor da cadelinha postou vídeos nas redes sociais, compartilhando imagens do bichinho de estimação e pediu ajuda para achar a companheira. A angústia de Paulo Henrique terminou depois que um vendedor de balas, que trabalha na Savas, entrou em contato com ele por telefone e disse que estava com a cadelinha. O veterinário, na mesma hora, foi até Santa Luzia para reencontrar Liza. Neste vídeo, gravado após Paulo Henrique buscar Liza, ele agradece o apoio que recebeu. Gente, obrigado. Obrigada por ter encontrado, viu? Agradece, filho, todo mundo, né? O veterinário contou que o vendedor de balas se recusou a receber a recompensa prometida por ele nas redes sociais. O mais importante é que a Liza voltou para casa e os dois estão juntos novamente.